Hoje eu tenho um vídeo um pouquinho diferente. Vou apresentar para vocês o projeto do meu amigo que quer comprar um carro de um milhão de reais. Na verdade ele quer trocar e fazendo bons negócios até chegar no carro de um milhão. E talvez você já conheça esse cara. E eu convidei ele para vir hoje aqui comigo para conhecer justamente o Audi R8. Esse carro que teve uma pré-venda e já vendeu 25 unidades personalizadas e custa mais de um milhão e duzentos. E aqui na apresentação tem RSQ8, RS7, RS6, RSQ3. Um montão de carros que estão chegando na Audi que logo mais a gente vai acelerar. E eu quero que ele conheça esse mundo para ele entender que daqui a pouco ele vai ter um carro desses. Vocês vão ver. Mas antes de falar do meu amigo mascarado, eu sei que está todo mundo usando máscara hoje em dia. Mas vocês vão entender, ele trabalha com máscara. Trabalha com máscara, mas não é cirurgião. Mas vou voltando aqui ao R8. Essa nova geração do R8, ela está ainda mais esportiva, ainda mais visceral. Porque esse carro foi desenvolvido ali em paralelo junto com um carro chamado Lamborghini Huracan. Então se antes o R8 era só um primo pobre do Galhardo na geração anterior, agora ele é quase equivalente na questão de Finesse e de acerto do carro. Está um carro muito equilibrado. E logo mais eu vou acelerar o R8. Mas hoje a gente vai só conhecer ele muito de perto. Então a gente percebe aqui que o R8, ele evoluiu, evoluiu de design, mas manteve a assinatura de design dele. Que é essa frente bem baixa, com o farol descendo assim como se fosse realmente um corte na parte dianteira. E aí a gente tem a parte do para-choque aqui, muito mais agressiva com essas aletas subindo. E quando a gente vai para a lateral, aquela, que eles chamam aqui como se fosse uma lâmina, ela agora é recortada ao meio. Quando a gente via no R8 anterior, quando ele foi lançado, isso aqui era inteiro. Vou botar a imagem para vocês, era inteiro. Também esses dois vincos aqui são bem característicos do carro, mantém bastante da assinatura. Vocês estão vendo os números aí, aceleração animal e também um motor de 600 cavalos. É muita coisa por 1 milhão e 200, quando a gente pensa que o irmão dele, o Huracan, custa muito mais. E o que não falta aqui nessa unidade que veio é fibra de carbono. Fibra de carbono aqui, fibra de carbono. Aqui na frente também, a personalização do carro permitiu que eles colocassem tudo com preto, não é cromado, é preto. Aqui a gente tem também essa parte de baixo em fibra de carbono. Quando você personaliza um carro desse, quem personalizou ali no primeiro lote, tinha 1 milhão e 600 combinações possíveis entre tudo que você pode trocar no carro. Roda, parte de interior, cor da carroceria, esses acessórios. Não tem como sair um R8 igual ao outro. Quando a gente entra nele, também é uma outra experiência. É um carro pequeno que te abraça, mas que você já entra e já se encaixa. Eu tenho 1,81m e olha o meu espaço. Esse é um carro preparado para os mercados europeus, mercado americano, que tem caras muito mais altos que eu. Então aqui tem dois, três dedos até a parte do teto e eu sento bem embaixo. Então é uma posição bem esportiva. Até a porta para fechar é diferente. A parte para puxar é embaixo aqui, porque a porta é tão... Fica aqui embaixo, então está quase na minha altura aqui da mão. Não coloco aqui em cima, eu coloco aqui. Aí a saída de ar, ela conversa. E olha como tem essa linha que vai aqui e dá a volta no cockpit. Então você se sente realmente no cockpit. Olha, a linha vem e contorna. Tudo aqui é uma tela TFT e ele não vai ter justamente o multimídia, porque você vai ter tudo aqui. Vai estar tudo aqui na frente e vários botões no volante. E aqui do lado você vai ter a parte dos vidros, a parte do retrovisor. Mas aqui eu queria ligar a ignição dele. Olha, liga aqui. Vou só ligar, não vou ligar o motor não. Daqui a pouco eu ligo o motor. Porque acredita, se eu ligar o motor aqui dentro vocês não vão me ouvir mais. Então espera um pouquinho. O volante é todo vazado, todo esguio. E a gente pode mexer na parte de view. E aí aqui o grupo Volkswagen, que é dono da Audi, eles mantêm uma lógica justamente. Contra giros do lado, velocímetro do outro. Eu clico aqui em view, eu mudo essa disposição. Então eu fico com o mapa do lado, contra giros. E aqui tem toda a parte de aceleração lateral do carro. E se eu mudar de novo, eu vou para aquela configuração que a gente estava. Se eu for para cá, eu posso mexer. Estou justamente mexendo ele no mapa, dando zoom, tirando o zoom. E se eu for para o lado, eu posso mudar o que eu quero ver ali. Parte de computador de bordo, a parte de telefone. Também voltar para o mapa. E aqui embaixo, vamos para a parte esportiva. Eu posso mexer em Drive Select. E vai ter os modos Comfort, Auto, Dynamic e Individual. Ele vai mudar parâmetros de velocidade da mudança de marcha. O quanto que o motor vai entregar de potência. Direção, o quanto que ela vai ter assistência ou menos assistência para você sentir mais. E o legal aqui, fibra de carbono aqui do lado. Fibra de carbono aqui. Se a gente for aqui para o lado, o controle do ar-condicionado é muito curioso. Para economizar espaço, isso é uma coisa diferente. O mostrador é dentro do botão. Então, se eu for aqui, eu consigo mexer na temperatura, velocidade do ventilador. Também a posição. A posição que eu quero que saia o ar. Aqui ele tem a parte para você mexer nos bancos também. Aquecimento de banco. E também tem a parte do desembaçador. Tudo como a gente já espera. Mas tudo bem pequenininho aqui, está vendo? Ocupa pouco espaço. E lógico, não tem multimídia. Para que você quer o multimídia? Depois a gente tem as conexões aqui para a gente conectar nossos celulares. E a manopla de câmbio. O câmbio vem aqui. Ele é maior. Hoje a gente está vendo marcas como a Porsche indo para manoplas pequenas. Aqui na Audi, por enquanto, eles optam por essa manopla grande aqui para você saber o que está acontecendo. E se você quiser, lógico, você vai fazer as trocas aqui nas aletas. E aqui do lado também você vai ter a parte para fazer o comando de voz, mexer no som. Mas, cara, você não tem que mexer em som nenhum. Acredita em mim, você vai querer ouvir esse carro. Vamos ligar então. Eu não estou acelerando, não estou fazendo nada. Ele está no Colts, está em 1500 RPM. Se liga esse barulho. Eu nem acelerei. Não estou fazendo nada. Será que se eu der uma pisadinha aqui o pessoal fica bravo? Deixa eu botar no modo esportivo. Já ficou mais silencioso, porque ele saiu da parte de ligar o carro. Vamos ver a temperatura aqui. Ainda vai esquentar um pouquinho o carro. Vamos esperar ele esquentar um pouquinho e te dar uma aceleradinha. Espera um pouquinho. Vai, filhão! Como eu comentei com vocês, meu amigo usa máscara. Na verdade, está todo mundo usando máscara e ele também está usando. Mas ele usa máscara na internet há muito tempo. O meu amigo, que está no projeto aí atrás de um carro de um milhão de reais, é o Rato Borrachô. Eu uso máscara mais tempo que todo mundo. Você lançou tendência, né, Rato? Eu lancei a tendência há muito tempo e falei, ó, vai dar merda. Melhor começar a usar. Mas eu tenho que usar duas agora. Eu até peço desculpas para vocês por causa do áudio, que a gente está com as máscara aqui. Antes de a gente ver o carro, Rato, quero explicar para o pessoal, que o pessoal não está entendendo nada. Como assim o Rato vai comprar o carro de um milhão? Calma, eu não vou comprar esse carro e não vou comprar o carro de um milhão, Rato. Agora, a gente tem um projeto, inclusive, ele está ajudando muito nesse projeto, que é começar de um carro baixo, vender esse carro, comprar outro, vender, comprar, vender, comprar, até chegar ao carro de um milhão. Vamos conseguir? Não sei. Vai ser agora? Provavelmente não. Vai ser um desafio? Com certeza. E a gente vai fazer muito conteúdo com isso. Mas já está rolando. Já está rolando. O VHD está no projeto também, o pessoal lá da Performance também está. E você já conseguiu dar um passo, que foi, saiu da sua Santa Fé para um... Santa Fé para um Jaguar. Para um Jaguar XF. Se liga na imagem do Jaguar. Lindo, portfólio 3.0 V6. Você não vê esse carro V6, você só vê o 2.0 motosinho de dentista, V6 é outro nível. E está zero, já revisado pela... Estradalho. Revisado pela Estradalho. Então, esse é o projeto. Sai de uma Santa Fé, vai para o Jaguar, aí agora tem um próximo passo, até daqui a algum tempo, chegar no carro de um milhão. Por isso que eu trouxe o Rato aqui. Se ele quer ter um carro de um milhão, e vai ter, vai ajudar, tem que conhecer os carros de um milhão. Então agora, Rato, eu quero que você faça o seguinte. Queria que você entrasse agora, você ligasse e desse uma acelerada. Deixa eu dar uma volta aqui, espera aí. Esse aqui na pré-venda, esse aqui na pré-venda, um milhão e duzentos. Então pode ser... Pré-venda? Na pré-venda. Pré-venda. Então, Rato, pode ser que daqui a um ano, seja o seu carro de um milhão. Cara, seria muito legal chegar assim lá. Para aí, para aí, pessoal. Chegar aqui assim, toma aí, mas eu vou pagar em dinheiro, vem com as bolsas. Bum! Eu sou rica! Então, galera, ó, eu vou deixar o link aí embaixo do projeto do carro de um milhão. E se você gosta, se você é um cara da internet, aí você já conhecia o Rato, com certeza. Mas segue lá os canais do Rato, segue no Instagram também, porque ele gosta de carro. É o tipo de conteúdo que eu não trago muito, mas eu hoje estou resolvendo fazer conteúdo de coisas que eu gosto. E carro sempre foi uma paixão minha. Por exemplo, eu já tive um Golf GLX, do Golf, fui para o New Civic EXS, para quem gosta de New Civic sabe do que eu estou falando, o top do top. Depois tive um Sentra, do Sentra eu fui para Santa Fé, aí da Santa Fé eu vendi, fiz um investimentozinho para começar o projeto e peguei o Jaguar. Aí agora eu estou parado, né, aproveitando o Jaguar. Mas esse daqui, pode ligar, mano? Então, para ligar, igual carro automático, pede no freio, manda ver. O que é isso, mano? Não, meu Deus do céu, deixa eu até botar minha bocinha aqui do lado. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, mano. Vai chegar, Rato. Pode dar uma rasgada? Espera aí. Vai! Vocês não vão ver a cara de felicidade, porque ele está com duas máscaras. Eu estou feliz. Esse daqui não sai cortando giro, né? Limita, né? É, ele limita. Porque é para preservar o carro, tudo. Lembrando, galera, esse carro aqui é um carro da configuração europeia. Os carros dos clientes ainda vão chegar. Mostra uma curiosidade aqui. Diga. Eu acho que seria legal mostrar isso aqui, porque muita gente vai reparar. Vamos lá. A luz de injeção acesa. A luz de injeção está acesa justamente por causa da gasolina brasileira, que é uma beleza. É, é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Então, aí, o carro não reconhece, ele dá uma cor, acende a luzinha aí. Mas, cara, que carro sensacional, brother. Aí, Rato, daqui a um tempo é o carro do milhão aí. É, a gente vai conseguir, eu tenho certeza. E, por sinal, Rato, deixa o recado aí, quem tiver, quiser ajudar e quiser levar o melhor Jaguar XF do Brasil... Você não vai encontrar outro melhor do que esse, 2015, versão portfólio, com todos os opcionais possíveis. Está nele, entendeu? Interior, você está vendo aí, e eu estou vendendo, hein? Já tem gente interessada, então é melhor chegar junto aí. Chega junto, garante seu Jaguar, e aí você vai fazer parte dessa história aí do carro do milhão do Rato. É isso aí. Acho que vai ser legal. Vamos, vamos, ó, acho a tua posição aí, você acostuma com o carro. Então, tipo, ele tirou a multimídia daqui... E é bem simples, né? Bem simples, porque aqui é pra você dirigir, cara, não é pra você ficar ouvindo som. Tanto que o multimídia dele que você mexe aqui, aparece pra você aí. É a melhor coisa, né, mano? É, cara, pra que você quer... Eu acho que com um carro desse aqui, você não liga só. Não, não, não. Você não quer escutar som com um carro desse. É, não precisa. Desculpa, velho. Tem um botão aqui. Você apertou o Racing. Ah, peraí. Nossa, mano. Ah, é verdade, eu te mostrei. Aperta aí, vai, de novo. Vai. Vai, filhão. Tá mais encorpado, hein? Tá mais encorpado. Caramba. Tô sentindo que é a gasolina que tá dando uma travada nele. É, pá, mas muito louco, hein? Nossa, muda total, velho. Deixa eu ver aqui. Comfort. Aí, ó, viu? Ficou mais caladinho. Dá uma acelerada aí. Ó, viu? Cala muito. Isso aqui é pra sair do condomínio. É, pra o síndico não matar você. É. Saiu fora do condomínio. 600, cala. Ratão, já que a gente tá vendo o carro de 1 milhão, vamos mostrar os outros carros que eu falei pra eles aqui, que tem um RS7, RS6. Vamos, vamos. Vamos lá. Inclusive, tem um lá que é quase 1 milhão, hein? Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. E a SUV, que você gosta de SUV? Eu curto. Vamos lá, desliga aí. O que a gente tem? RS6. Aqui, ó, 600 cavalos. 4.0 V8 biturbo. RS7. 4.0 V8 biturbo também. Mesmo motor, mesmo powertrain. 600 cavalos. Esse aqui, e o RS7 é mais caro que o RS6. Vamos mostrar pra galera aqui, ó. Qual dos dois, Rato? Cara, eu curto mais um perua, vamos dizer assim. Eu também. Eu vou te falar por quê. Quando eu vejo uma perua da Audi, não sei porquê, mas eu lembro do Ayrton Senna na hora. Sim, porque Ayrton Senna foi o cara que começou a importação de Audi pro Brasil, foi Senna. E ele tinha uma perua, não era? Sim. É, eu andei nela. Tu andou? Ah, tem um vídeo seu mesmo. Eu andei nela. Ele levava os aviãozinhos pra voar e tal. Aham, e ali o pessoal tá ligando, ó. RS Q8. Que também é o... Tem essa parte do motor aqui também, é dessa família. E custa mais de 900 mil reais. Então ali também... Aquele ali que custa, né? É, que vai de 900. E aqui também, Rato, a gente tá com o RS Q3 Sportback. Tudo isso aqui exclusivo. Esses carros não vão chegar no Brasil agora. Esse daqui já é o do painel LED novo, não é? Sim, sim. E todos esses carros aqui estão chegando no Brasil ou no final desse ano ou só ano que vem. Que esse aqui é o Q3, essa geração nova. Aí tem essa escolha de acabamento aqui. Isso aqui é tipo uma camurça. O vermelho vem vermelhinho aqui também? Porque eu andei na vermelha. É, então. Você pode escolher. Você pode fazer a configuração que você quiser, ó. Costura também azul, ó. RS. Ó, aqui já vem com um banquinho maneiro. Ó lá. Aqui é mais confortável. Dá pra pegar... Isso aqui é detalhe que as pessoas gostam. Fechou? Mas não tem sucção. Já o RS6 tem. Vamos mostrar pra galera a sucção ali, ó. Você vai mostrar a sucção? Vou mostrar a sucção. Vamos lá. Ó lá. Ele vai e fecha. Você não precisa bater a porta, tá, galera? Não precisa bater a porta. É só... Do jeito que você encostar a porta, ela fecha. Pronto. Então, galera, o Rato também falou que um dos carros que ele quer pra continuar o projeto é um TT. Um TT. O que você acha de um TT? Eu acho bom se a gente achar um carro bom e que queira justamente fazer a troca na chave com o Jaguar. Tem carro da Audi que é reto, tem carro da Audi que é sedan com P. Então, essa é a proposta que nasceu, na verdade, não nasceu com a Audi. Um pouco de história pra você. O cara que desenhou o primeiro sedan com P é um cara que trabalhava na Mercedes. Ele desenhou o CLS. Eu entrevistei ele. Quando ele criou aquilo lá, ele dentro do departamento de design da Mercedes, ele desenhou o Mercedes CLS como um Jaguar. É? Como um lá, fiz aqui um negócio. E numa reunião, ele deixou escapar de propósito. Os carros estavam mostrando design. Ele, ah, aí o cara de design, o chefão falou, E o que é aquilo lá que você fez? Não, 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 faz aí. Então, o Mercedes CLS nasceu do design de um cara. Ah, o CLS? Pra mim era o SLS. Não, o SLS, o CLS, que é esse tempo. Depois, a Audi criou o A7, a Volkswagen criou o Passat CC, que é aquele. E também a própria BMW também criou o Série 4, que era o Grand Coupé, que é o Coupé, que é o Duas Portas, que desce agora o Grand Coupé. Então, todo mundo foi pra essa linha de ter um sedan mais style. Por quê? Eles identificaram o quê? Sedan é de tiozão. Como é que eu faço o sedan que não é tiozão? Assim. Assim. Ó, rato, agora vai ter um showzinho de luz, tá? Ó, o rato vai destrancar. Se liga. Ó lá. Bom, rato, já que você gosta de SUV, vamos ver o RSQ8. Se liga no tamanho da rodinha. É o quê? 24? 23. 23? 23. Cheio do outro lado. Isso aqui você não bota na areia, né? Eu vou botar quando me emprestar. Ah, é? Eu vou. Tá bom, eu vou botar só a lama. Se liga, rato. Vai lá com a gente. Tem pouquinho a tela. Caraca! Agora que eu percebi, bro. É, ó. Tá vendo? Você olha aqui. Deixa eu ver. Não tem nada. Se liga. Ih, mano, ele tá me jogando pra frente aqui o banco aqui. É, ele tá ajustando pra você. Ele te recebeu. Volantezinho de alcântara. Não é alcântara isso aqui? É. É que nem do teto do Jaguar. O teto do Jaguar é alcântara. Se liga as poucas telas que tem aí. Não pode comer McDonald's nesse carro. Cara, você tem toque de mão engordurada no carro? Não, no carro não. Mas eu tenho um problema que quando surge o carro, a lama sal, tipo, um refrigerante caiu ou alguma coisa. Não, aí não, nem dá, né? Mas só de você tocar essas telas, elas ficam engorduradas. Não tem muito jeito, não. Mas, ó. Mas a tela dá uma vibradinha. Ah, então. Ela imita essas telas da Audi. Elas imitam o que você tá tocando o botão. Tá aumentando o clique, é? Isso. Caraca, mano. Então, você tem a vantagem das duas coisas. Você não tem o botão, mas tem a sensação do botão. Ó lá. Deixa eu ver se o microfone pega, rato. Peraí, vai. Penta aí. Vem. Ó. Barulhinho. E, tipo, não é o barulhinho, é a tela vibrando. Sim. 900, mais de 900 mil, rato. É, né? Mas aí tem que vender muito carro e comprar muito carro. Haja live, hein? Haja live do ratão, hein? Haja live do ratão. Então, depois que eu pegar esse carro, eu tirava lá, ratão. Pô, na moral, mas me chama pra dar umas voltas nesses caras aí, pô. Vamos, quando eles emprestar, a gente vai. Deixa essa p*** com o vídeo ir embora, a gente pega os caras, pô. Sim. Quando aparecer a vacina, a gente vai de trenzinho tomar a vacina. Bom, galera. Vou ficar por aqui, aproveitando mais esses carros. Logo mais eu vou testar esses carros no canal. Vai ter vídeo. Então, já se inscreve, ó. E acompanha lá o ratão nas redes sociais pra você ver esse projeto. E é sério. Quem quiser o Jaguar, ou tiver uma oferta boa no Jaguar, uma troca boa. É um projeto audacioso. A gente quer mostrar que tem possibilidade de fazer isso. Entendeu? Assim, a gente só consegue mostrar tentando. Tem caso de sucesso? Não. Mas a gente vai conseguir. No mínimo a gente vai se divertir? No mínimo, no mínimo. Pô, um projeto que dá errado e você fica com o Jaguar, eu acho que é um bom projeto. É um bom projeto. Falou, galera. Esses aqui são outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar de assistir aqui no meu canal. Então, clica neles. Clica na minha carinha aqui pra você já se inscrever. E também clica aqui, ó, no Blitz, que é o meu podcast. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.